Quem realizou o concurso em 2019 terá agora a oportunidade de ser contratado, porque a Prefeitura abriu 151 vagas para a contratação de profissionais na área da educação. Vamos ver, pode rodar. Quem realizou o concurso em 2019 da Prefeitura de Porto Velho tem agora a oportunidade de ser contratado. Isso porque o prefeito Hildo Chaves, juntamente com a Secretária Municipal de Educação, Glaucia Negreiros, anunciar a contratação de 151 novos servidores da educação. Nós autorizamos a contratação de 151 profissionais da educação que foram convocados em 2020 e não foram contratados por conta da pandemia. Em 2020, a Prefeitura chegou a convocar os primeiros aprovados. Porém, com a chegada da pandemia, a posse ocorreu apenas este ano, em 2021, em decorrência do retorno das aulas presenciais, que acontece de forma gradual. De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Glaucia Negreiros, a contratação destes profissionais faz parte das prioridades do município. Mais uma vez, o senhor prefeito Hildo demonstra que a educação é pauta prioritária em seu governo, fazendo todo um planejamento e organização para que, neste momento de retorno de aula presencial, durante o momento pandêmico, nós estejamos aí empossando 151 novos trabalhadores em educação. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rede. Um abraço a todos vocês. Importante ressaltar que a exigência da Prefeitura é que todos os profissionais estejam imunizados com as duas doses da vacina contra o coronavírus. Muito bem. Está aí, olha. Parabéns. É isso aí. A pessoa que faz o concurso e fica guardando, gente, é uma ansiedade terrível. E, na maioria das vezes, os concursos demoram demais para ser chamados as pessoas que participaram. Não é isso, Paulo? Com certeza. Nada como você ter a esperança de voltar a trabalhar, de ter condições financeiras, de poder repaginar a sua vida. Então, quem fez um concurso lutou muito. Não é qualquer pessoa que passa em concurso. Só passa os dedicados mesmo. Pessoas que ficam horas e horas, abrem mão de tudo. Como diz até uma passagem ali de 2 Timóteo, que diz que de tudo se abstém. E como as pessoas, às vezes, fazem isso. Então, parabéns. Parabéns à administração municipal que está chamando. E parabéns quem passou e quem está começando a carreira. Que você seja um ótimo servidor público. Nunca se esqueça. Você é um servidor público. Zezinho, concurso público. É. Num momento de pandemia desse, é uma boa notícia. Aquelas pessoas que passaram, teve já, foi suspenso e agora voltam a chamar. Isso é muito bom. Isso é pessoas que se prepararam, estudaram, treinaram o tempo todo para passar no concurso e agora são chamadas. Isso aí é... Quantos jovens e pessoas que vão levar a provisão para dentro de casa, né? Então, parabéns à prefeitura, à secretária e que outros concursos que estão parados que venham a ser chamados também.